É isso mesmo, ô Brunoso, sabe por quê? Porque no momento em que Alain iria ser colocado em liberdade ainda no presídio, alguns policiais, algumas pessoas da Força-Tarefa, do Comando, teriam conversado com ele na presença do seu advogado, dizendo que ele poderia receber uma recompensa caso ajudasse a encontrar Lázaro Barbosa, já que ele foi a última pessoa, teria sido a última pessoa a vê-lo na fazenda do seu Elmi Caetano, de 74 anos. Ele prontamente aceitou essa ajuda, no sábado passou o dia com os policiais da Força-Tarefa, foi até a fazenda, porque ele também conhecia aquele local, poderia ajudar aí os policiais onde Lázaro poderia estar escondido. Ele ficou dentro do QG, no posto lá da Polícia Militar, Civil, Polícia Federal, as polícias especializadas que estavam lá no local, ele ficou lá no QG. No domingo ele ainda contribuiu com os policiais em novas buscas. Por isso que o advogado enviou um ofício ao secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda, perguntando se realmente haveria aí essa recompensa para Alain, porque se caso foi afirmado, que for comprovado que Alain ajudou a encontrar Lázaro, ele deveria receber esse dinheiro que teriam dito que ele iria receber. Mas agora a gente vai ouvir aí o caseiro, o Alain, que conversou com o Wagner Relâmpago. É alívio, muito alívio. Alain, como foi para você esses dias ao lado de Lázaro Barbosa? Foi um terror que não tinha como explicar. Medo, muito medo. Quando você ficou sabendo que Lázaro estava lá na fazenda? Quando eu vi ele, foi das sextas para o sábado. Ele estava andando lá? Ele estava parado, é. Ele estava parado com uma espingarda do fundo da cozinha. Quando você chegou perto dele, ele falou alguma coisa para você? Não, não, senhor. Ele só pegou, tirou o carregador da tomada, ele estava carregando o celular e saiu andando. E o dono da fazenda, o que ele falava para você? Ele só gritava até, tipo, ele só ficava na brincadeira, ele levava tudo na brincadeira. Ele ficava falando, é, Lázaro, vem comer. Só que ele levava tudo na brincadeira, né? Você não achava que era sério? Não, e nem tem certeza também que era sério não também. Mas, é, eu vi ele na sexta-feira, ele falava numa frieza, não, no jeito, não tinha medo. Ele falava, não tinha medo, frio. Como se os policiais chegassem e trocassem ele com ele, tanto faz. E matassem ou não, ele não estrega. Muito frio? Ele é muito frio, ele é muito calmo. Do jeito que não tem medo. Ele mata sorrindo, o senhor sorrindo. Do jeito que ele falou para mim. Mas quando você conversou com ele, que horas ele ameaçou sua família? Foi quando, foi na quarta-feira, quando eu estava arrumando um goleiro da galinha, aí ele chegou e bateu no meu ombro. Falou, se eu falasse que ele estava no fundo da chácara, ele ia pegar eu e minha família, que ele sabia onde eu morava, no fundo da casa do pai dele. Qual é o sentimento que fica de saber dessa situação? É alívio, muito alívio. Só em saber que ele ia ser preso, já era muito alívio, né? Já podia respirar melhor, trabalhar também, né? Que não podia sair na rua. Vocês viram aí o depoimento do caseiro, o Alain Reis, de 33 anos. Ele que ficou aliviado com a notícia de que o Lázaro teria sido encontrado e que também ajudou aí nas investigações, ajudou a encontrar Lázaro Barbosa. É com você, Brunoso, aí no estúdio. Eu estou aqui posicionada. Qualquer novidade, eu chamo você.